Então, o próximo que eu queria mostrar para vocês é o que eu havia mostrado para vocês aqui. Se vocês voltarem, se a gente voltar aqui, essa aqui seria a última parte desses vídeos, que eu vou partilhar em vários vídeos, mas é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Se você tem método 1, método 2, método 2. Nos casos, nós vamos ter só 3 métodos, mas pode ter um cenário, o que é bastante comum, você tem vários modos dependendo um do outro. Ou você tem, por exemplo, uma cadeia de métodos. No caso do mongos, o mongos você chama, por exemplo, o find, aí o find vai chamar o find1 do mongos, não, você chama o find do mongos, o find do mongos chama, se não me engano chama o find1, ou você chama o create do mongos, o create do mongos chama o find1 do mongodb. Então, geralmente toda a biblioteca funciona assim, é uma cadeia de métodos que vão sendo ativadas, você ativa um e ativa toda uma sequência. Então, especificamente, você quer espiar um deles, talvez a cadeia final, ou talvez um metro no meio. Então, é isso que a gente está fazendo, basicamente. Basicamente, a gente tem aqui uma função, que é tipo um canivex swissman, essa função tem a função de soma, média e dispersão. Essa função de dispersão aqui, na verdade, se você for estatístico, eu já peço desculpa, eu inventei esse negócio aqui, porque a função de dispersão leva a dizer o padrão, não sei o que lá, mas aqui eu chutei na hora só para rodar mesmo. Só que o efeito que eu criei foi o seguinte, essa função, a função de dispersão depende da média, a média depende da soma e a soma depende dos dois valores. Então, quando você chama a função de dispersion, você automaticamente chama essas todas. Só que a gente só vai inspecionar a função add, que é a única função que a gente quer inspecionar. Então, o nosso primeiro método que a gente está rodando, aqui eu vou fazer direto, não vou fazer para vocês coisas lá, porque basta fazer direto, que é o teste para inspecionar. Primeiro a gente vai ver se o add foi chamado de forma apropriada. Então, a gente foi e colocou lá o SPY somente no add. Então, a gente pediu a média, no caso a gente não está pedindo a dispersão, é só a média aqui. E a gente só viu, o que é mais importante para você manter em mente é essa aqui, essa mock calls aqui, que está lá na documentação, é ela que é mais importante, porque essa função, na verdade, mock calls, ela vai te dar informações, por exemplo, de... Lá na documentação tem mais detalhes lá, mas se eu não me lembro bem, esse primeiro parâmetro, não lembro muito bem, mas o primeiro parâmetro é uma coisa, mas resumindo, ele está na documentação lá, com mais detalhes, mas aqui basicamente você está perguntando, você está perguntando qual o parâmetro que foi chamado, se eu não me engano, a ordem, não lembro muito bem a ordem, mas a documentação é um, dois, eu acho que é esse mesmo, é na linha, só que você chama e forma uma linha, então, se eu pegar aqui para rodar aqui, aqui não vai precisar dar, só tem um forno que pode rodar tudo então, por enquanto está passando, e se você colocar, por exemplo, aqui o nosso caso específico, nesse caso específico, você só chamou uma vez, então, em teoria só vai ter uma chamada só, se eu colocar um, você vai ter que dar errado, tá vendo aqui, deu porque, not find and find one, porque só foi chamada uma vez, se você chamar a função de novo, quer ver, como é que você chama ela de novo, tá vendo, agora passou, porque agora sim tem, tá vendo, agora passou, o ponto é que esse, esse, o primeiro índice, você pode pensar o seguinte, que você vai ter uma matriz, cada linha é uma chamada, né, e cada coluna é um parâmetro, desculpa, cada linha é uma chamada e cada coluna, né, cada coluna é um parâmetro, então, nesse caso específico nosso, a gente chamou somente uma vez, e agora vai voltar a dar erro, né, e só a gente voltar aqui o zero, né, porque não tem, aqui no caso dois é o segundo parâmetro, né, então, vai passar, ah tá, desculpa, porque esse negócio lá de que, no caso vetor tem, ele começa de zero, zero, não, querendo, então, zero, zero vai, mas o zero, um, dois, não existe, então esse que é o segundo parâmetro, né, se você colocar, por exemplo, três aqui, ó, ele vai falhar, tá vendo, vai falhar, porque, é, ele não, ele também, né, é o três, mas se você colocar, por exemplo, três aqui, ó, aí vai passar, porque a, é, é, nós estamos nesse, zero, zero, é, não deveria, né, é interessante isso aqui, isso aqui, na verdade eu tenho que ver com o que está dando isso aqui, porque, em teoria, é, cada um desse aqui é um parâmetro, né, que você está inspecionando, né, então, se você, se você inspecionar, se você está inspecionando somente, é, nesse caso específico, você está inspecionando somente o... e, enfim, eu tenho que ver a documentação porque que está dando isso, mas, em teoria, também, em teoria, que ele está, ele, 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 ele deve passar, porque, é, são dois parâmetros, né, não parâmetro, eu vou, eu vou supor o parâmetro 1, né, Você coloca 3 aqui, tá vendo? Agora passou, tá vendo? Não, tá vendo? Agora passou, porque ele tá inspecionando só o... 1, esse aqui, tá vendo? Esse parâmetro aqui, ó. Esse se eu colocar aqui 3, ele fala, tá vendo? Agora por que o oposto eu não sei, porque ele também tá vendo aqui esse 1 aqui, ó, esse aqui, ó. O 0 é esse aqui, ó. Só que quando eu mudei aqui também, mas tem que ver depois. Aí eu trago pra vocês atualizar, tá vendo?